E agora, acabou de tuitar, tem quatro minutos, o Luiz Eduardo Batista, que é o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo. Acabou de tuitar. Olimpíadas não é data FIFA. PSG nega Marquinhos e Neymar, CBF aceita. Palmeiras nega o Everton, CBF aceita. Flamengo nega Pedro, CBF convoca. Quem trabalha pelos clubes, mais do mesmo, liga já e reforça esse outro conceito aí, que é um conceito topar. Então não vai liberar. Não vai liberar. Tá claro. Mas isso é um ponto importante. O PSG falou não vai Neymar, não chamou. O Real falou, não vai ninguém, não chamou o Rodrigo. O Palmeiras falou, o Everton não vai, não chamou. O Flamengo falou, não vai o Pedro e chamou. É o que eu tô dizendo. É a opção. É pra gerar um constrangimento pro Flamengo negar. Aí o São Paulo libera, Vitor. São Paulo não tem que liberar também. Aí o São Paulo libera. Mas eu acho que, Xandão, eu acho que os outros aí, tirando o Pedro, a impressão que eu tenho é que os outros todos foram conversando. Ele falou que falou com o Daniel Alves hoje de manhã. Pois é. Pois é, mas... O problema aí, entre aspas, é o Pedro. Agora é o seguinte, foi o que o Vitor falou, a M3 pontinho tá no ventilador, porque o Flamengo tava de bem com a CBF até outro dia, quando adiou três jogos do Flamengo. Dois da Copa do Brasil e um jogo do Campeonato Brasileiro. Aí o Flamengo entrou pedindo pra parar o campeonato, a CBF ficou pé da vida e comprou a briga. Meu irmão, isso aí é briga de cachorro grande. Agora eu quero ver quem vai bancar até o final, porque o Flamengo vai ter que bancar. Agora o Flamengo tem que bancar. Aí dá um suco. Vem cá, o Grêmio, o Grêmio, Luiz. O Breno hoje é titular absoluto. O Grêmio, os substitutos do Grêmio são muito jovens, ou o Paulo Vitor. E o Grêmio aceita isso aí também. Cadê a Independência? Tá certo o BAP. O BAP com o Liga já. Tá certo. Agora os outros clubes também tinham que apoiar o Flamengo. Cadê a União? Aquela União dele. O Grêmio aceitou liberar, Jandão, os dois. Aí tem um aspecto... Acabei de receber uma informação aqui que a liberação do Arana não está decidida. Ainda vai ser trabalhada dentro do Galo, tá? Cara, é isso que eu tô falando. Aí a gente... E tem um aspecto que, Ricardinho, você sabe muito bem como é que são os dirigentes de clube. Sabe muito bem como é que é. Flamengo chega lá e, ó, aqui não vai o Pedro, hein? Aqui não vai o Pedro. Aí o torcedor do Atlético fala assim, ó... É. Como é que é o negócio lá? Rapaziada, os caras estão liberando o Pedro, não. Aí não vai mais o Arana. Aí vai chegar... O Palmeiras vai falar, ó, pô, já não libera o menino também. Eu acho que, dentro desse cenário, a constatação que eu faço, Ricardinho, é que eles se importam muito mais com os caras lá fora, com os clubes lá de fora, em não constranger os clubes de fora, em não ter um relacionamento ruim com os clubes de fora, do que com os nossos aqui. Com os nossos aqui, dane-se. Aqui é o seguinte, é de cima pra baixo e pisa na cabeça. Mas aí, desculpa. Aí, se realmente o Arana tiver problema, o Pedro foi comprar a briga mesmo. Os caras são muito burros, os caras. São muito burros. Você não pode divulgar uma lista sem estar com tudo acertado, porque vai começar isso. vai começar a pressão. Pô, não liberou o Pedro? Por que vai liberar esse? Por que vai liberar aquele? Olha, vou falar uma coisa pra você. A CBF, ela tinha que mudar de nome. A CBF tinha que mudar de nome. Porque nem a política correta eles conseguem fazer. E tem outro ponto. E tem outro ponto que é em cima da liga, Vitor. Que você falou ontem no último lance. Desculpa, você pode até falar que você falou ontem no último lance. Queria reforçar. A CBF hoje, hoje, a CBF organiza a liga. Ela deveria ser a primeira interessada no principal produto dela. Que o produto dela não é a Olimpíada, não. O produto dela também não é a Seleção Olímpica. A Seleção Olímpica não dá nada pra Seleção Brasileira. Dá muito pouco com a CBF. Dá muito pouco. Dá muito pouco. A CBF, a gente sabe qual é, né, Luiz? É política. Política e politicagem. De grana e politicagem. Grana, grana. O campeonato brasileiro ainda é organizado pela CBF. É o principal campeonato que ela tem aqui. A CBF sabota as próprias competições, seu organismo. Ela tá se lixando pro desenvolvimento do campeonato. Monique Danello acaba de trazer aqui no nosso grupo interno de comunicação posição do Flamengo. Posição de momento. Não vai liberar. É a posição de momento. Mantendo o ofício enviado à CBF. A CBF. O Flamengo enviou um ofício à CBF dizendo que não liberaria o Pedro e que a posição de momento é que o jogador não vai pra Olimpíada. E o Pedro, como é que fica nessa aí? Como é que fica a cabeça do Pedro? é o processo